Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais informações do Bahia pra você. O Bahia que perdeu para Tombense nessa noite de sexta-feira por 1 a 0 gol de Renatinho e vê que precisa reforçar o seu elenco. Por isso o Bahia não para em César e monitora a meia ex-Flamengo avaliado em 2 milhões e meio de reais. Vamos conhecer então o jogador que o Bahia está interessado e que pode chegar no Bahia na janela de julho. Mas antes peço mais uma vez, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe o vídeo. O Bahia entrou em campo nesta sexta-feira à noite para enfrentar o Tombense fora de casa pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e o Bahia decepcionou. Viu-se em campo um Bahia desorganizado, viu-se em campo um Bahia sem vontade, viu-se em campo um elenco sem as mínimas condições. Bahia precisa se reforçar, por isso o Bahia vai ao mercado. O Tricolor ainda monitora o mercado em busca de opções no mercado para fortalecer o elenco e precisa fortalecer e muito. Foi o que se viu em campo lá em Muriaé na derrota para o Tombense nesta noite. A diretoria busca boas oportunidades de mercado e está de olho em um meia brasileiro que atua no futebol europeu e está ficando livre no mercado. Trata-se do meia ex-Flamengo Adrian. Adrian, que fica sem contrato a partir do dia 30 de junho. De acordo com informações apuradas pelo colega Wilson Pimentel, Bahia Esporte estaria interessado no meia atacante Adrian, do Sion da Suíça. O jogador foi revelado na base do Flamengo e defendeu as cores do rubro negro carioca até o ano de 2017, quando foi negociado com o clube suíço. O Esporte também tem interesse na contratação do meia Adrian, ex-Flamengo que joga no Sion da Suíça. O Leão já fez os primeiros contatos com o empresário do atleta. Cruzeiro e Bahia também observam a situação do jogador, escreveu o perfil central da ilha, acreditando a informação a Pimentel. Conforme dados publicados pelo site Transfer Market, o meia atacante de 25 anos tem seus direitos econômicos avaliados no valor de 500 mil euros, aproximadamente 2,5 milhões de reais na cotação atual. Tá aí então, o Bahia monitora o mercado, precisa fortalecer principalmente o meio de campo, que se mostrou hoje ineficaz contra o fraco time da Tombense. Mas Tombense foi mais organizado, buscou sempre o gol e buscou sempre o triunfo diante da sua pequena torcida em Muriaé. Tá aí, torcedor do Bahia, sei que está triste com o resultado, resultado surpreendente, porque o Bahia acaba de perder do último colocado lanterna do Campeonato Brasileiro Série B, e que agora, com esse triunfo frente ao Bahia, sai da zona de rebaixamento. Ele é o décimo sexto colocado neste momento. E fica evidente que o Bahia precisa de reforços se quiser almejar a Série A no ano de 2023. Muito obrigado pela audiência, Bom domingo, beijo no coração e fique com Deus.